E aí, muito boa noite, Minas Gerais. Boa noite, telespectadoras e telespectadores do Brasil da Gerais. Gente, um tema bárbaro no programa de hoje, porque você vai conhecer a medicina ayurvédica. Trata-se de conhecimentos de saúde milenares desenvolvidos na Índia. Tem origem nos Vedas e são os textos sagrados indianos. A proposta é qual? É garantir, olha que interessante, o equilíbrio do corpo, da mente e das emoções, estimulando as nossas energias e fortalecendo o nosso sistema imunológico. Bom demais, né? Então, nós vamos explicar tudo isso direitinho no programa. E você tem alguma curiosidade? Então, tem algo a dizer? Quer perguntar? Quer comentar? Já conhece a terapia ayurvédica, a medicina da Índia, né? Tem conhecimento? Não tem? Quer saber o quê? Fala com a gente, os nossos canais estão abertos. É importante você compartilhar. Abre o coração pra gente. O telefone é 32090021. Tem os nossos canais pela internet, né? Que é o e-mail do programa BRGerais, arroba, rediminas.mg.gov.br. Tem o meu blog, robertazampete.com.br. Tem o Twitter também e tem o facebook.com.br. Brasil da Gerais. Se você não é nem nosso amigo, nem amiga, vamos fazer amizade no programa de hoje? Entra lá na nossa página. Só você curtir a página e manda recado pra gente, aí a gente vai fazer contato permanente. A gente fica sabendo de você e você fica sabendo da gente também. Então, Ana Maria, você fez medicina, né? Sim. Convencional mesmo. Qual foi o momento que você hoje se dedica exclusivamente à medicina ayurvédica? Essa questão dos conhecimentos indianos, né? O mundo da natureza, né? A natureza curadora, né? A natureza curadora, quando é que isso te arrebatou? Roberta, isso é alguma coisa que eu trago com muito carinho no meu coração. Antes de fazer medicina, eu fiz química na UFMG. E ali eu fui despertada para o mundo das plantas como processo curativo, né? Nossos farmacêuticos antigos ficavam fazendo todos os preparados de remédios. Isso era manual, isso era uma coisa que a pessoa usava. Então, a partir daí, quando eu fiz a medicina, eu me encantei. Eu disse, era isso que eu gostaria de fazer. Primeiro, fiz um caminho todo na antroposofia, que já me abriu enormemente. No mundo das plantas, dos metais, dos minerais. Isso, a força curativa e realmente seu poder de ajudar o ser humano a ter uma melhor saúde, a melhor qualidade de vida e então aí o verbo. Pois é. Agora, essa questão, vamos chamar até a atenção, porque a gente vê o seguinte, muita gente fazendo por conta própria tratamento com ervas e plantas medicinais. Você está dizendo uma coisa fantástica. Existe, é milenar, mas tem que ser muito bem indicado, né? Porque a gente vê que hoje muita gente vai parar no hospital com intoxicação por conta de planta. não sabe como é que toma, como é que faz e tudo mais. Quer dizer, não é uma coisa, precisa do mestre, né? Pois então, exatamente, precisa do mestre. Muitas vezes o mestre, como a gente encontra em Minas Gerais e muitas vezes na tradição da Ayurveda se encontrou, não é necessariamente só o médico. Às vezes no Brasil é aquela pessoa, por exemplo, que tem uma relação muito íntima com o mundo das plantas, a gente chama de raizeiros, aquelas pessoas, mas elas tinham uma tradição, uma tradição de alguém que sabia e foi ensinando até pegar a atenção. De pai para filho, né? De avô, tataravô e tudo mais. A Ayurveda, como ciência, como ciência de saúde, como ciência de qualidade de vida e longevidade, ela busca a cada momento da vida da pessoa, mesmo que ela tenha alguns desequilíbrios, ajudá-la a retomar o equilíbrio, para ela continuar mesmo sem enfermidade. Digamos assim, quando for a nossa hora de ir, né, Roberta? Aí não tem jeito, né? Por ser vontade divina e não necessariamente porque está enfermo. É porque, acho que a proposta de vocês é manter o nosso sistema imunológico, assim, em dia, né? Exatamente. Porque doença, às vezes, você está com uma doença e ela vai aparecer daqui um, dois, três anos. Exatamente. Você sabe que a Ayurveda, e a gente já já vai falar como que isso é feito, como que se reconhece, como que a natureza ajuda a nós, médicos, fazermos o diagnóstico, aos terapeutas processarem as terapias, ao astrólogo compreender, a astrologia é um método diagnóstico também muito usado dentro da Ayurveda, mas a enfermidade não é muito diferente, como a gente vê na medicina, no processo. Primeiro há um acúmulo, depois há uma repetição daquele hábito, depois começa tudo a se espalhar e a doença vai se estabelecendo como um processo. E para a Ayurveda, em qualquer momento, ela pode ser identificada, ela pode ser diagnosticada e ela pode ser revertida antes do seu momento. E como é que isso acontece? A gente quer saber, né, Gil? Acho que eu também não sei. Muito bem. Eu acho que essa curiosidade é maravilhosa e é aquilo que faz a gente estar aqui falando de Ayurveda. Então, a natureza, esse corpo, meu corpo, o corpo de todos nós aqui, ele é formado por uma coisa muito importante, que é o que a gente se alimenta. Evidentemente, o que a gente respira, a água que a gente come também, mas o corpo em si, ele tem essa formação da natureza. E não é só o nosso corpo, não, o corpo de nós ancestrais. Outro dia eu estava vendo que cada um de nós tem oito bisavós, é muita gente. E cada uma delas se unindo para que a gente seja um indivíduo único. Então, a natureza, todos eles também se alimentam. E se alimentam das mesmas coisas que nós nos alimentamos hoje. Hoje a gente está cheio de manias. Mas ainda aquilo que nasce nas árvores, aquilo que nasce nas plantas rasteiras, aquilo que nós podemos pegar como nozes, como frutas, isso ainda é a mesma coisa. E para cada região isso é diferente. Para a Índia é diferente, para a Minas Gerais é diferente, para a Europa é diferente, para cada país é diferente. Entendi. Agora, vem cá, você está falando dessa coisa, temos oito bisavós? Não é verdade? A gente tem... Ajuda a fazer conta. A gente tem quatro avós e... Quatro avós? Não, dezesseis bisavós, né? Espera aí, gente, nós temos quatro avós. E cada um tem pai e mãe. Tem pai e mãe. Então, são dezesseis. Dezesseis? Não, são oito mesmo, gente. São oito bisavós. São oito, desculpa, gente. Não, eu que fiz aqui, eu viajei a hora que você falou para a gente. Será que é isso mesmo? Não é incrível? Porque todos eles, independente... Quando a gente for vendo, quando a gente for vendo, o nosso corpo físico, ele é doado pela existência humana em si. Sim. E o que manteve todo mundo durante todos esses anos, esses mil anos e milênios, foi o alimento. Com certeza. Quer dizer, o alimento é fundamental. É fundamental. É quando você se alimenta que você traz a natureza para dentro de si. E a natureza e esse alimento, ele é trazido a cada época do ano, por exemplo. Nós sabemos que manga dá em dezembro. Se você vai comer manga em junho, está fora de hora, né, gente? Inclusive, mais cara, né? Mais cara, a manga foi resfriada, ela foi tirada totalmente das suas forças. Ou ela foi amadurecida à força, né? Mas tem um sentido para ela estar ali no verão. Tem uma qualidade da sua doçura, tem uma qualidade da sua força de água, tem uma qualidade inteira dela que vai beneficiar todo o organismo naquela época do ano. Ou seja, então vocês trabalham com a alimentação daquela, de época. De época. Cada estação tem seus alimentos. E uma base da Ayurveda é que se a gente pudesse alimentar com esses alimentos de cada estação, nós já estaremos fazendo um bem enorme para a gente. Ah, daqui a pouquinho nós vamos falar mais. E você, Tiziana? Me conta, você é terapeuta ayurvédica, né? Quando é que isso também... Eu fico curiosa para saber como é que vocês encontraram, né? Essa... Porque depois até você vai falando, Maria, que você fala o seguinte, que... Você fala do Ayurveda, né? Vocês falam que nós mineiros, né? Que é esse conhecimento, vocês falam que é uma ciência que nós temos, né? Claro, a Ayurveda não é na Índia só. A Ayurveda é o conhecimento onde você está, na região que você vive, é o clima que está ali, é a sua constituição, a sua combinação desses elementos da natureza dentro de você, na sua constituição pessoal e também na natureza ao seu redor, onde você estiver. Tá, mas antes de você contar isso, só para eu não perder o gancho, ela está falando assim, ah, a questão de estação, do clima, onde a gente está. E nesse mundo, pelo menos aqui, nós estamos vendo, gente, eu lembro direitinho, quando eu era menina, das estações do ano, não é? A gente sabia quando que era outono, eu lembro na Avenida Cristóvão Colombo, era onde eu morava, as árvores caíam todas as folhas, ficava aqueles só, aqueles galhos, né? A gente via a troca, hoje em dia a gente não vê mais, quer dizer, olha o calor que nós estamos passando esses dias, quer dizer, uma loucura, né? Como é que fica isso na estação, na fruta da estação, o clima e tudo mais? Muda alguma coisa? Olha, a minha parte, eu sou psicóloga, né? Então eu lido com a questão das emoções. Sim. Ou seja, eu estou fazendo uma pergunta difícil para você, né? Estava fazendo um pouquinho de coisa. Então deixa só ela responder rapidinho e você vai. Tá. Por exemplo, agora nós estamos no começo do outono, que é uma das estações, na verdade, a Ayurveda dividiu o outono em duas partes. Esse começo a gente vê isso, a gente vê o calor diminuindo, a gente vê a chuva caindo, que está prometendo cair. É, mas o calor está diminuindo. E o calor não está diminuindo ainda. Então muitas vezes na Ayurveda, mesmo sendo a estação, a gente traz esse elemento do calor externo. Então nossos alimentos têm que ser um pouco mais frios. Ah, tá. Eles têm que introduzir uma energia um pouco mais fria, por exemplo, está dando muito pepino, o pepino pode, essa época é a época de pepino, o pepino nos ajuda a esfriar. Muito melão por aí, o melão também ajuda a esfriar. E ainda nós podemos continuar usando no começo do outono, porque o começo do outono, ele ainda tem uma qualidade muito quente, que vai corresponder depois ao sabor ácido, que é uma coisa que a gente vai falar um pouco sobre os alimentos. Vários sabores que a gente precisa no dia a dia. Fala lá, você é psicóloga, né? Sou psicóloga formada pela PUC. Justamente. Quando é que foi o momento de você ir para esse lado, né, da terapia ayurvédica? Olha, foi também com uma Ana, uma paixão, porque eu me mudei para os Estados Unidos e eu fui trabalhar com o Deepa Chopra, aquele médico indiano super famoso, que tem um spa na Califórnia. E lá nos Estados Unidos, essa coisa de medicina ayurvédica, a loucura, né? É uma loucura, é muito grande, muito difundido. Está crescendo, mas está muito, né? É, muito desenvolvido. Então, eu tive um grande prazer de acabar trabalhando no spa dele e conhecer todas as terapias ayurvédicas. E como a formação minha era psicologia, eu conheci todos os tratamentos, todas as terapias, mas fui para o lado da psicologia, que é trabalhar com a mente, com as emoções, que é a minha paixão, é a minha formação. Então, o que que a Ayurveda me ensinou? Que a percepção de mundo, a Ayurveda significa conhecimento de vida. A Ayur significa vida, Veda significa conhecimento. Então, a Ayurveda, na verdade, nos ensina a conhecer a vida de uma forma melhor, a você reaprender a viver. Então, ligado às emoções, à mente humana, você aprende a perceber o mundo de uma forma diferente. Porque a maneira como você olha o mundo e as pessoas é a maneira como você introjeta isso. Então, como você percebe o mundo, percebe as pessoas, é como que você vai lidar, vai se emocionar, vai introjetar. Então, se você percebe o mundo de uma maneira X, é como você vai reagir a esse mundo. Então, a Ayurveda te ensina como que você questiona essa realidade, essa percepção que você está tendo no mundo. Exemplo, por exemplo. Então, por exemplo, aí nós vamos entrar assim, a Ayurveda divide os seres humanos em três biotipos, que é o Vata, o Pita e o Kafa. Como é que é o Vata? O Vata são pessoas que têm a mente super aguçada, eles são agitados, eles são criativos, por isso são criativos, são perceptivos, antenados, mas ao mesmo tempo são muito agitados. Então, por serem muito agitados, eles são inseguros. E do ponto de vista da medicina, são mais friorentos, são mais longos, alongados. Aí tem a parte da questão física, porque eu estou só pontuando a questão da psicologia. Sim, sim. Então, eles têm essa maneira de perceber o mundo. Então, eles são muito assim, inquietos e tudo. Então, eles têm essa maneira de enxergar o mundo. Ok, depois do Vata. Tem o Pita. O Pita, como é que é o Pita? Eles são os julgadores, assim, eles têm uma maneira de julgar, de, como se fala, eles são muitos julgadores, assim, eles avaliam você, eles direcionam, eles são assim, por exemplo, os chefes de departamento. Capacidade de liderança. De liderança, eles têm uma liderança enorme. E natos. São natos, entendeu? Então, assim, eles têm uma percepção muito grande, são avaliadores, mas eles nunca estão errados. Eles estão sempre certos. Eles sempre sabem o que fazem. Quando perturbados, né? É. Porque aí perturbado vira mala, né? Mala sem alta. Isso. Que a raiva é a emoção. É, que dá de equilibrar. Isso. A raiva é a emoção predominante quando ele está desequilibrado. E tem o cafa. E o cafa. Que são os, assim, a mama italiana, como se fala, é a cafa, é aqueles que são mais tranquilos, amorosos. Maternais. Maternais. Mas quando desequilibrados, eles são apegados, eles têm difícil, é difícil a mudança para eles, eles são complicados de fazer a transição para a mudança. Então, cada um desses biotipos dentro da Ayurveda tem a sua própria dificuldade. Pois é. Agora, com essa dificuldade, porque o objetivo é conseguir o equilíbrio, né? Você falou, se a pessoa está desequilibrada, né? E ela começa, eu só eu, 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 eu e acabou, né? E o resto nada. E cada um desses biotipos tem um jeito de perceber e ver o mundo. Então, a gente, quando, a psicologia eu vejo que é uma maneira de reeducar o cliente. E como é que você faz isso? Há alguma diferença entre esses três perfis? Eles são completamente diferentes. Não, sim, mas na hora de tratar? Sim, sim, que aí eu vou ajudando cada um a perceber aonde que eles estão falhando, aonde que eles estão desequilibrados. E que técnica você usa para ser diferente de uma terapia de um psicólogo que a gente vai no consultório? Assim, não existe, assim, é uma terapia bem comportamental. Assim, é uma terapia, é uma, na verdade, aí o vedo acaba sendo um instrumento. É mais um instrumento que eu tenho para ajudá-lo a entender o comportamento que ele tem. E como é que é esse instrumento? É essa, é essa, é esse conhecimento. Sim. Eu ajudo ele a entender que ele tem essa natureza, que isso faz parte dessa natureza. E todo mundo se encaixa mesmo? Encaixa. Se encaixa. Eu posso ajudar a Tiziana? Sim. Sim. Porque vata tem uma relação com o elemento do ar, pita com o elemento do fogo e capa com o elemento da água, principalmente. Então, você já imaginou isso? Como que um ar comporta? Realmente, o espaço é uma pessoa que deixa uma coisa... Porque tem o signo ar, a constituição não, mas o astrólogo vai mostrar que de uma certa maneira sim, porque aquilo é uma qualidade. Quando você faz esse diagnóstico que ela está dizendo de vata, pita e capa, da tipologia, significa que é esse equilíbrio dos elementos da natureza. Olha, Roberta, nós temos o ar, nós temos o fogo, nós temos a água, nós temos a terra e, de uma certa forma, também o espaço onde a gente está, porque duas pessoas não ocupam o mesmo corpo, uma vez que somos matéria. E é esse equilíbrio desses elementos que existe tanto nos alimentos e a proporção que existe no alimento, vai falar se um alimento tem mais fogo, se o alimento tem mais água, se o alimento... Que combinação e que proporção disso vai ter uma relação do alimento com a estação onde ele veio e no ser humano também. Então, quando você fala, todo mundo tem vata, todo mundo tem capa, todo mundo tem pita, que são essas constituições, mas a proporção desses elementos da natureza, a proporção desse vata, pita e capa, que nós chamamos de doxas, que é aquilo que pode desequilibrar a qualquer minuto também, porque esse equilíbrio é dinâmico. A cada hora do dia, por exemplo, esse equilíbrio está de uma maneira em uma única pessoa. Então, essa qualidade é observável, esses elementos mudam. Por isso que ela disse, o fogo é autoritário, porque o fogo destrói quando ele tiver que destruir, porque é assim na natureza. Às vezes, sabe, Tiziana, eu fico pensando, graças a Deus que nós não temos a força da água como um tsunami. A gente tem a força da água dentro de nós, que faz um tsunami, mas em função desse equilíbrio dos outros elementos, graças a Deus que a gente não se destrói como um tsunami destrói, por exemplo. Que interessante, porque eu quero saber mais de tratamento. Muito bem. Astrologia. Como é que a astrologia entra na medicina ayurvédica? A gente observa, por exemplo, que o Ayurveda, como ciência védica, ele nasce num período onde várias outras ciências e disciplinas também estavam no mesmo berço. Quais, por exemplo? A medicina, a psicologia, a parte ritualística. Então, a astrologia, ela era uma extensão da psicologia, que, por sua vez, era uma extensão do trabalho sacerdotal. Então, quando a gente pensa que o Ayurveda é uma ciência da vida, ou um manual da vida, um conhecimento da vida, ele nasce numa estrutura poética, não necessariamente médica. O corpo médico que a gente conhece hoje, ele foi uma adequação ao tempo, mas a história, e a estrutura do Ayurveda sempre foi uma poesia, como viver. E para o sacerdote, para a história daquele mestre, daquele grande responsável pela tradição do conhecimento ayurvédico na Índia, ele observava que o corpo é igual à natureza, a natureza vibra um padrão de consciência que é estudado pela psicologia, pela psicologia ayurvédica, e os planetas, na verdade, passam a ser extensão dessa consciência maior. Então, cada planeta dentro da astrologia, dentro da astrologia védica, porque existem inúmeras escolas de astrologia, na astrologia indiana, na astrologia védica, cada planeta corresponde a um humor. Esse fogo, essa água, esse ar, o vata, pita e cafa. Isso, então, respondendo uma pergunta aí anterior, se tem a ver o signo ou não, é lógico que tem a ver, mas a gente precisa de entender melhor qual que é realmente o seu signo, e não nos limitarmos àquela informação de uma tabela, de um mês, onde vai definir um signo para milhões de pessoas ao mesmo tempo. A gente sabe, então, porque o que a gente sabe é isso, né? Pois é, aí entra a precisão da hora do nascimento. Quando a gente tem esse dado, aí você tem um mapa astral. O mapa astral passa a ser a sua impressão cósmica, completamente personalizada. O que está por trás do Ayurveda é a personalização. Ou seja, do Ayurveda faz parte do tratamento do Ayurveda, ou o tratamento pode ser a partir de um mapa astral da pessoa, é isso? A grande função da astrologia, quando ela se soma ao Ayurveda, é atuar como uma grande ferramenta diagnóstica, com um grande diferencial, que é a variável kármica. Porque para o Ayurveda, nem sempre a doença é a obstrução no caminho da pessoa. O que pode ser? Ela pode ser um grande caminho, uma grande instrução, um grande ensinamento, uma grande graça, inclusive. Olha que interessante. Porque quando você se conecta amorosamente à experiência da vida, não existe falha. Não existe um maremoto, não existe nem mesmo um tsunami, não existe uma ventania que seja vista como desarmonia. Tudo é feito com uma grande inteligência cósmica. É legal. Depois eu quero saber mais, porque você fala assim, que até a pessoa que não acredita que é cética demais, fica impressionada, né? Quando se faz assim, esse mapa astrológico da pessoa, né? É porque o mapa kármico, ele explica qual é a grande razão de você ter voltado a esse planeta. Quantas vidas que a gente tem? Quantas forem necessárias até a gente realmente purificar e encontrar que o amor espontâneo é a meta da vida. Então o que o Ayurveda explica... E aí, o nosso nome é longe. Esse final de semana que eu pude participar de um grupo de palestras dele, ele dizia, temos 300, depois 30, depois 3. A gente então vive 300 se for necessário, 30 se for necessário. E vai vivendo. E depois 3 se for necessário. Essa questão do amor espontâneo, eu acho isso fantástico, né? E você, Ana Silva, só pra entrar com todo mundo no primeiro bloco, que você, depois a gente, no segundo bloco, a gente vai colocar umas imagens que você fala, inclusive, das massagens que fazem parte da terapia ayurvédica, né? Sim. Quer dizer, que são fundamentais. Eu tava até brincando com ela, e eu já falei isso no programa também outras vezes, que eu acho que massagem tem que estar na cesta básica, gente, porque é bom demais, né? É bom. E a massagem de vocês a quatro mãos, né? É. É uma tradição na Índia fazer essas massagens a quatro mãos. Ela pode ser feita também a duas mãos. A gente segue bem a tradição. Essas massagens, elas buscam equilibrar os doshas que, porventura, possam estar desequilibrados e que são, como já foi dito aqui, porta de entrada de adoecimentos. Então, a gente tem um cardápio de massagens, seis ou sete massagens. A pessoa pode frequentar o espaço pra fazer massagens semanais, pode fazer tratamentos de revitalização, emagrecimento, rejuvenescimento dos tecidos. E um grande programa do Ayurveda, que a gente começa agora no outono, que se chama Panchakarma. O que que é isso? Panchakarma é a maior desintoxicação do Ayurveda, que a gente parte de um desequilíbrio de doshas, de um diagnóstico feito por um médico. O médico manda pra gente, escrito lá no nosso espaço, no DERRAN, o que que a gente tem que fazer. A gente vai executar cinco grandes ações no corpo da pessoa. Nós vamos olhar, vamos esquentar, vamos limpar, nutrir, revitalizar. Então, o objetivo disso é que a pessoa, no final desse programa, tenha liberado toxinas, feito movimentar o ar, o prana do corpo. E a gente começa na parte de cima, face e peito, limpando o excesso de capa. Que esse excesso do dosha capa, que a Tiziana sugeriu, ele tá aqui nos sinos e no peito. Depois a gente passa pro excesso de pita, que fica no intestino delgado. E no final, o excesso do vata. Então, o programa que tem esse objetivo. Limpa de cima e embaixo, né? De cima e embaixo. É a faxina, né? Faxina anual. Olha aqui, daqui a pouquinho a gente vai explicar mais, eles vão falar mais. Porque a gente estourou, nós estouramos aqui o primeiro bloco. E no segundo, pode mandar pergunta, quer perguntar, quer perguntar, manda, manda pra gente. Os contatos estão todos aí, não vou repetir não. Só vou falar do facebook.com.br, Brasil da Gerais. Eu fico insistindo, mas é porque é bom, faz amizade, é ótimo, né? Eu acho que a amizade deve fazer parte da... Dá boas sugestões, né? Faz boas boas. Com certeza. Facebook.com.br, Brasil da Gerais. A gente volta daqui a pouquinho, até já. A gente volta daqui a pouquinho, até já. A gente volta daqui a pouquinho. A gente volta daqui a pouquinho, até já. E aí